No último domingo, o centro da cidade de Rolim de Moura manteve-se tranquilo, como em todos os outros finais de semana. No entanto, em algumas escolas e faculdades do município, o movimento era intenso. O motivo? O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem de 2024, que teve o seu primeiro dia de provas realizado, reunindo mais de 38 mil participantes em todo o estado de Rondônia. No município de Rolim de Moura, o exame foi aplicado em instituições de ensino, como a Universidade Federal de Rondônia, a UNIR, e a Escola Estadual Aluísio Pinheiro Ferreira, onde candidatos compareceram em peso para etapa inicial, que cobriu áreas de linguagens, ciências humanas e redação. Em Rondônia, o Enem de 2024 foi destaque pela participação expressiva. Na região norte, o estado foi o terceiro com o maior número de inscritos de estudantes para realizar a prova. Em todo o estado, os portões de escolas e universidades se abriram às 11 horas e se encerraram ao meio-dia. Meia hora depois, os estudantes começaram a prova, que se estendeu até o fim da tarde. O tema da redação foi Desafios na valorização da herança africana no Brasil, exigindo que os candidatos abordassem a contribuição cultural e também os obstáculos enfrentados na preservação e valorização da herança africana no país, considerando aspectos como racismo, políticas de inclusão e educação. No próximo domingo, os estudantes voltam aos locais de prova para encerrar a segunda e última etapa do Enem, composta por questões de ciências da natureza e matemática. Esse será o momento decisivo para muitos candidatos, que buscam bons desempenhos para ingressar nas universidades públicas e privadas, através de programas como o Sisu e o Prouni.